Depois eu quero tirar o fogo, mas depois quebrar o fogo, mas agora eu quero quebrar o fogo. Agradecei, o nosso prefeito vai acabar. Obrigado meu querido. Tá que o Jair do Pestre agora começou. Vamos comer, fala Júnior. Me libera, deixa eu te ajudar. Me libera, eu vou caminhar hoje, gente. Me libera, deixa eu te ajudar. Eu vou te dar um bes, eu vou te dar mais, mais. Eu vou te dar um ler doá, bá, bá, bá. Ah, 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 ah. Bá, 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 bá. O rapinho Vai lá na mão Que na terra se nasce Que ser feliz do ser amado Quem tá comendo lá Faz um papo na cima Sai! Vai pro céu! E já sei pra você Olha quem espera Pra te responder Pra te irão Boa na mentira, não me perigo Só te quero nunca mais, é real Me perigo na terra, não quero te ver A dor te espero, é que eu espero Tentar o vencer, não quero te ver Eu não sei o que eu quero, me tira, tira, tira Eu vou voar, agradecer a dor Não venha comprar, você já me for Eu quero te abrir Joga tudo pra cima aí Foi o que? Bem como de jeito Bem como de jeito Bem como de jeito Estou despedando, barulhando a sua boca E me despedando, eu quero mais é que se forra Porque ninguém vai enxargar meu dia A vida lá pode falar que eu cheguei Cheguei sem dança, barulhando a sua boca E me despedando, eu quero mais é que se forra Porque ninguém vai enxargar meu dia A vida lá pode falar Não vou tentar ser sua menina, você me não dá Você vai me enxargar meu dia Mas eu quero te contar Já faz um tempo eu me meti no meio do seu mar Sua menina, eu não me enxargar Eu nunca te enxargar meu dia Eu sei que não vou ter ele de hoje E eu tenho as minhas preparadas aí E vai mexer dentro E tem Rodrigo, o Jansi É a primeira dança que é muito demais Estou envolvendo a batida do papai De três minutos quando o banco vai se dançar Vai acordar Acorda ou mexe? É pra rasgar a porra desse grave no paledão Vem parecendo, 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 parecendo Vem parecendo, parecendo, parecendo E De stroke que Deus abençoar meu dia Veja com o reto do papai Vem parecendo, 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 parecendo Que durem 10 do,TIP Quanto uma santa que dá Não fautes irrealizatis Vai ficar Mas nós 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 ainda estamos Música 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 Que eu quero ver Jaleiro Descendo Vamos fazer o Fato Música Com here Música Música A novinha vai no chão Bah, bah... служam o fecho! Tamo junto, hein?! Você partiu meu coração E aí? Você sentiu que não fica melhor lá? Uma, agora somos dois, três, quatro...